Em 2010, o premiado microbiólogo e eminente cientista australiano Frank Fanner declarou que os seres humanos seriam extintos em um prazo de 100 anos, como consequência do consumismo desenfreado e do aquecimento global. O aumento das temperaturas em 5 graus Celsius provocaria inundações, elevação do nível do mar, extinção massiva, e a Terra passaria ao ponto de inflexão, o ponto no qual o planeta não conseguiria se recuperar e caminharia a passos agigantados rumo ao colapso, extinguindo-se a maioria das espécies e se tornando inabitável. Tais afirmações têm inspirado a ficção científica, como o êxito de bilheteria ao filme Interestelar, que propõe a ideia de um planeta praticamente deserto, explorado ao ponto de não conseguir manter a vida. Porém, até que ponto a ficção daria lugar à mais crua realidade? Estaria o planeta Terra realmente dirigindo-se ao colapso? O que é o planeta Terra realmente dirigindo-se ao colapso? Quantas espécies de seres vivos dividem o planeta conosco? Só na década de 90, de fato, algumas, final da década de 80, começo da década de 90, do século passado, é que alguns cientistas começaram a se preocupar seriamente com isso, como resultado da taxa acelerada de perda de ambientes e de espécies no nosso planeta. Eu posso dizer que a resposta final ainda está sendo debatida, mas as estimativas que a gente tem hoje e que têm sido seguidas por vários cientistas põem o número de espécies, de organismos, então inclui tudo, bactérias, plantas, animais, fungos, aulas, tudo, né? Todos os seres vivos, estou falando da vida na Terra. Essas estimativas vão de 5 a 10 milhões. 5 a 10 milhões de espécies seria a diversidade da vida na Terra hoje. Todos os seres vivos são interrelacionados. E esse é o aspecto ecológico que é importante para ser mantido, porque uma vez rompido esse equilíbrio ecológico, haverá sempre malefícios que vão resultar disso. Quando um olhar para os hábitos ao redor, quando um olhar para as interações, por exemplo, dos meus organismos pesquisadores, os seus hábitos de marina, é muito evidente que esses são finalmente balançados. que quando nós, como humanos, temos um impacto que ofsets essa balança, há continuamente ripple effects, continuamente ripple effects. E os seus, então, endem up throwing systems out of balance, que, como nós podemos ver, impactam a vida around nós. E, em muitas vezes, isso endem up por reduzir a biodiversidade, rather than increasing biodiversity. Quando nós reduzimos a biodiversidade, nós temos outros espelover effects sobre os impactos de biodiversidade. E nós não sabemos se eles vão ser bons ou bons, mas, em muitas vezes, o nosso trabalho demonstra que os impactos de reduzir a biodiversidade não vão ser bons. Eles têm impacto no resto do sistema, como os impactos de nós, como humanos. Nós estamos enfrentando a nossa própria existência? Bem, eu acho que, em um sentido, nós devemos ser. Uma razão para pensar que nós estamos enfrentando a nossa própria existência é por olhar para como as suas atividades influenciam outros organismos. Olha para as suas especieses envolvidas. Olha para o que nós estamos fazendo para o que nós estamos fazendo para o que nós estamos fazendo, para o que nós estamos fazendo a nossa situação. Então, a nossa evolução, para o que nós estamos fazendo, para a nossa oportunidade, nós estamos no mais a posição que a produção do mundo excedem a rate em que a gente está harvesting. It used to be we could cut a tree down e não era uma que era antes de ter muito tempo, mas agora nós estamos cutting them all down e eles não estão crescendo tão rápido. E então a total amount of forested area cada ano é um pouco menos, um pouco menos, e nós podemos ver que no futuro vamos sair. E o mesmo com outros recursos. E então, o que vamos fazer com isso? Nós temos evidência em ciência, em biologia research, de muitos organismos que já foram reduzidos em números, em população de números, ou que já foram extintos. Um dos organismos que eu trabalho, a gente que trabalha com o marinho-seaturtles, que foram negativamente impactadas por coisas como poluição, as fichas nets, a direct take e remova de seaturtles eggs de nesta-seaturtles, as fichas nesta-seaturtles, as fichas nesta-seaturtles, as fichas nesta-seaturtles, as fichas nesta-seaturtles, e muitas dessas influências têm levadas de nesta-seaturtles, e muito mais estúpidas, e quase que as fichas nesta-seaturtles. Então, por exemplo, o Hauksbillé-Turtle, Aretmocheles imbracada, este terno foi capturado por centíries por sua colorida de seles, e eles tomam essa selesão e fazem essas seles. Eles fazem essas seles e fazem várias tipos de artefacts das seles estruturas. E, por isso, e os outros influências de poluição, de fichas nesta-seaturtles, de mudanças em habitats, de mudanças em global climática, quebram a população de esta-seaturtle, de esta-seaturtle, de outras especies, muito perto da brinca da extinção. E nós temos come a entender um pouco mais sobre a resulta do nosso ativismo. Você sabe, 500 anos atrás, não havia tantos pessoas, e muitas áreas do mundo onde você poderia ter, e mesmo, talvez, ninguém viveu nesta-seaturtle. Você poderia cair a terra para você. Isso é meu nesta-seaturtle, porque ninguém ainda não tem. Mas não é realmente o caso. A população é crescente, e a tecnologia produzida muitas mudanças em materiais. Então, quando nós 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 que nós que 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 e destrua áreas do mundo, da parte do coppermine onde a quantidade de copper é muito menor para fazer isso comercialmente viável, nós colocamos em uma grande pile, e então essa pile tem uma maior concentração de copper que muitos organismos são usados. E podemos multiplicar os exemplos. Petróleum, a logagem da floresta, e a geração de trânsa e plástico. E essas coisas estão influenciando e afetando o ambiente em que vivemos. E, você sabe, o que devemos fazer com isso? É muito verdade que nós temos científico que a humanidade tem realmente impactado o ambiente, o mundo, em uma forma global. de forma global. Nós encontramos que, desde a periodo industrialização, nós temos que influenciar, nós temos que influenciar, e é bem conhecido em ciência. e há bastante evidências, e há bastante evidências, que humanos estão impactando a biodiversidade em um forte. e há bastante evidências. e há bastante evidências, e há bastante evidências que estão aumentando por causa de humanidade. de forma global, e há bastante evidências com os habitats. E há discussão e contêm sobre global climate change. E esses são os problemas que impactam não apenas imediatamente, aqui e agora, mas estão começando a ser reconcidados para os futuros impactos também. E uma dessas evidências, é a global climate, que temos preocupação sobre para vários habitats, para organismos que estão no brinco de extinção, o que vai acontecer com o seu comportamento, o que vai acontecer com o seu comportamento, com o seu comportamento. São questões que realmente não podemos responder para esse lado de essas mudanças. Mas podemos fazer asumções, podemos fazer asumções, podemos fazer asumções, podemos fazer asumções para testar o potencial influência do global climate change. E o que estamos fazendo quando fazemos esses tipos de testes, é que esses mudanças no clima, que estão acontecendo possivelmente mais rapidamente do que realmente entendemos e reconhecemos, certamente terão impactos não apenas nos animais e nos ecossistemas, mas que esses vão refletir em potencial impactos na vida humana e na humanidade. também. Então, qual a relevância da gente conhecer essa diversidade da vida na Terra? Primeiro lugar, o que está sendo perdido e em que taxa? E a gente nem conhece. Se a gente não chega a conhecer nem metade das espécies que existem, os outros dois terços, três quartos que a gente não conhece, qual a importância deles para o planeta funcionar como ele funciona hoje? Isso significa o quê? Manter condições para a vida do ser humano e, na verdade, para a vida na Terra. Então, a grande preocupação dos cientistas é isso. Um planeta que pode ter mais de dez milhões de espécies e que ele funciona em equilíbrio, é um sistema em equilíbrio, e esse equilíbrio significa que ele mantém condições para a vida na Terra existir, isso quer dizer que a gente tem ar respirável, água limpa, um clima relativamente ameno. Então, esse equilíbrio é dado pelas dez milhões de espécies. Com perda de diversidade, o que pode acontecer com esse equilíbrio? Esse é o grande medo que os pesquisadores têm hoje, porque a gente não tem uma resposta. E se chegar num nível em que a gente vai perder espécies numa taxa tal que esse equilíbrio não possa ser mais mantido, não há dinheiro ou ciência, hoje, que seja possível para consertar, a gente não sabe como arrumar um planeta. A gente só sabe viver no que a gente tem. Ter um registro claro de todas as espécies no mundo é algo complexo. Mas a Plataforma Intergovernamental de Ciência em Biodiversidade e Ecossistemas calcula que de todas as espécies conhecidas maiores que uma bactéria, por ano desaparecem 100 delas para cada um milhão. Isto significa que a extinção de espécies está ocorrendo em uma taxa mil vezes mais rápida do que em qualquer outro momento da história da Terra. Esta atual e abismal extinção de espécies se deve, em grande parte, à ação do homem. O desmatamento tem provocado o desaparecimento de diversos ecossistemas, que, por sua vez, desempenham um papel decisivo no regular as mudanças climáticas. São muitos os que falam de riscos de um suposto aquecimento global, mas nem todos percebem como uma ameaça real e tangível. Porém, para milhares de habitantes de arquipélagos como o Vanuatu, Quiribate ou as Ilhas Maldivas, as consequências deste processo já se fazem sentir. ano após ano precisam conviver com a ideia de que, em pouco tempo, seus países estarão debaixo d'água. A coisa que acontece hoje na Amazônia e mantém a Amazônia sendo um tipo de habitat, que é uma floresta, vai influenciar o clima na Europa, por exemplo. Isso a gente sabe. Então, o medo que, por exemplo, que muitos europeus têm é que, se a Amazônia seca, se ela é cortada e ela se acaba, você pode ter um congelamento na Europa por causa de mudança de corrente oceânica. Por outro lado, a própria Amazônia se automantém como floresta. A transpiração das árvores jogam toneladas de água na atmosfera e essa água cai como chuva. Essa chuva alimenta não só a Amazônia como também, a gente sabe bem hoje, o Sudeste do Brasil. Então, a ideia é, se você acaba com a Amazônia ou se você começa a diminuir a área de floresta, qual é o limite onde isso entrará em colapso? Então, a interação, muitas vezes, é muito mais ampla do que a gente imagina. Coisas que acontecem em um lado, muito longe da gente, vão afetar a nossa vida aqui no dia seguinte. Com a ajuda de satélites da Agência Espacial Europeia, o Instituto Alfred Wegener, da Alemanha, publicou um informe na revista digital The Cryosphere, que demonstra que, como consequência do aquecimento global, os gelos localizados na Antártida e Groenlândia estão minguando a uma velocidade de 500 km³ por ano, o que representa a maior velocidade observada nas últimas duas décadas. O derretimento dos pólos juntos poderiam fazer aumentar o nível do mar perigosamente, afetando, sobretudo, as populações e terras mais próximas às costas e também as que estão pouco elevadas. O nível do mar no Pacífico Ocidental está aumentando quatro vezes mais rápido do que a média mundial, contaminando águas subterrâneas, envenenando as terras cultiváveis e tragando ilhas que haviam sido habitadas. Devido ao aquecimento dos oceanos, os ciclones tropicais e outros desastres naturais estão se produzindo na região com uma intensidade inédita. Outro estudo, publicado pela revista Science, demonstra como, nos últimos 20 anos, a ação do homem tem afetado o clima global e, como consequência, o derretimento dos pólos. Nós já entendemos, mesmo que não sejamos da área da biologia, que nós não podemos viver sem as plantas e os animais. Essa interação, esse equilíbrio dentro dos ecossistemas permitem nossa vida. Nós temos responsabilidades em relação ao planeta. Nós temos responsabilidades em relação à vida no planeta. Não temos responsabilidade para cuidar do nosso ambiente? Bem, sim, nós temos. E é uma questão de interesse, é uma questão de estética, é uma questão de responsabilidade moral. Os ecossistemas não estão sendo preservados, então muita coisa da natureza está sendo perdida. E dentre eles, muitos que poderiam ser fármacos, por exemplo. Muitos fitofármacos estão se perdendo, porque as plantas estão se extinguindo, estão havendo extinções e nós não vamos nem descobrir que molécula tem ali dentro que poderiam ser utilizadas para a cura de algumas doenças. É importante que nós pensemos de uma maneira mais, assim, holística, né? Maior, mais do que nós. Não existe só pessoas na Terra, né? Existem outras vidas na Terra, outros organismos vivos, e que nós dependemos deles. Isso é muito importante. A Kemp's Ridley Turtle, que também foi muito perto do brinco da extinção, e biólogos reconhecidos, reconhecidos como poucos foram, e, então, fizeram muito fortes para ajudar pessoas reconhecerem a general população, reconhecerem a negativa influência sobre esse particular species. E, então, porque a species tem sido popular, as pessoas têm sido aware das statuses da species. E, então, há sido um positivo return na nossa investição em conservação para a Kemp's Ridley Turtle. E, então, nós temos que a população agora, que estão aumentando. A green turtle em lugares como Hawaii, porque long conservation efforts are also, the populations are also, continuing to increase, whereas, previously, they were decreasing rapidly. So, I think, these examples show that we can have a positive influence if we make it known to the general public that our influence has been negative, that there are things that people can do, even small things, that people as individuals, as groups, as institutions can do to have a positive influence and bring species back from the brink of extinction, if we make the effort to do so. And I think we can only make that effort if people are made aware of the negative impacts that they're having and the positive impacts that they can have on those particular species. things. One thing that I think is very important, that is discussed in the day-to-day of people, that is carried out to the classroom since children, are the limits that we can affect the nature. And when we don't need to open anything in order to have even more forests or species existing around us. When I have to really interfere in this natural world? I have to remove trees, block the rivers to create some benefit for the human until I have to really move with nature? If there is an alternative to the cutting of more forests, look at it. Why are species today ending? What leads to species to extinction? Today, we are at a point that common species are getting to extinction. This is not just by hunting, by pollution, by capture. This is because the environment that these species live are more. I think it's critical for us to really take a look around us and recognize that every time we throw a plastic wrapper on the ground that's going to end up in the sea and that's going to impact a marine organism. It's critical for us to recognize that our influence is great, and especially our negative influences have huge impacts when it comes to habitats around us. And that, as we recognize those potential negative impacts, we can then start making choices that can make a difference in how we impact the habitats around us. in Genesis 1, God forms the male and the female, and then He immediately says to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and fill the earth, and fill the earth. and have dominion over them. Now, some people think this word dominion means that they are to have despotic power to be able to do whatever they want to the animals. But no, that's not what the word dominion means. It means to take care of them. It means to be responsible for them. And you put this verse, which with the verse that's in chapter 2 of Genesis, and they explain each other. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and to keep it. Now, first of all, when it says garden here, we have to think this is not a garden like you take out your hoe and you chop the weeds. This is a garden of orchards. It's a, it's a forest. It's a, it's a, it's a habitat, if you please, filled with animals, filled with nature, you know, of all kinds. This is the garden of Eden. And God says, I want you to go there to tend and to till. Now, that's not a good translation. In Hebrew, the two words are shamar and avad, which literally means to serve and to guard. To serve and to guard the garden. So we are to, we are to be a servant, an evad, an avad, to serve the garden. That means we are servant protectors of the environment. We are not despotic rulers. We are servants taking care of our environment. We are not despotic animals. We are not despotic people. We are not despotic people. No matter of fact, we are not privated. We are despotic people. We are despotic people. We are despotic people. We are wise that we are aware of ourselves, que é extraordinária. A biosfera subsiste através de relações solidárias entre todos os seres vivos. Todos colaboram em função de um bem comum. Exceto um, ironicamente, uma espécie considerada mais inteligente. Cabe a nós hoje cuidar, proteger, zelar pelo equilíbrio e assim restabelecer a saúde do ser humano, da vida em suas mais notáveis manifestações e da própria terra que nos abriga. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti